Galera, terceiro vídeo dessa trilha que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Estamos agora aqui numa belíssima praia aqui de São Luís, capital do Maranhão. Estou mostrando aqui pra vocês. Esse é o terceiro vídeo, tá certo, pessoal? Nós estamos aqui num momento bonito, olha só. Linda, linda, linda essa praia. Se inscreva no canal, tá ok, pessoal? Se inscreva no canal e dê um like. E... Se inscreva no canal e dê um like. Se inscreva no canal e dê um like. Se inscreva no canal e dê um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.